Há mais de duas semanas, a Prefeitura de Petrópolis anunciou a exoneração de alguns secretários. Uma das pastas que teve a gestão modificada foi a da educação. Hoje, na sede da Prefeitura, a professora Maria Alice Lima foi empossada no cargo sob muitas palmas. Estavam presentes autoridades municipais, representantes de instituições de ensino e servidores da educação. O prefeito Paulo Mustrange chamou a atenção para o grande número de profissionais da rede de ensino que compareceram à cerimônia. Para ele, isso é reflexo da escolha feita com a colaboração dos servidores. Maria Alice foi escolhida depois de ter ouvido várias pessoas da nossa rede, vários profissionais da educação, onde a manifestação da rede era que o prefeito nomeasse uma secretária oriunda do quadro dos professores do município. E assim esse processo se deu. E por isso essa festa bacana, bonita, de saudação à nova secretária. O fato de ter sido escolhida num processo democrático chamou a atenção da professora Maria Alice. Ela acredita que esse apoio será importante durante sua gestão, pois pretende criar um vínculo de companheirismo com os servidores. Na verdade, é um apoio que eu quero que se reverta e traduza mesmo, não no apoio simbólico, mas na parceria de fato. Porque se eu não tiver essa parceria com esse grupo todo que está do outro lado, nas escolas, trabalhando comigo, dialogando comigo, eu não vou fazer sucesso, não estaremos fazendo uma boa educação. A exoneração da secretária de Educação aconteceu logo após Petrópolis assistir a maior greve dos servidores da educação no município. Foram mais de 40 dias de paralisação, com mobilização recorde de cerca de 3 mil trabalhadores da rede de ensino. Greve que gerou reflexos sentidos ainda hoje, como a reposição das aulas que ainda não tem data para acontecer. Sobre esse assunto, a secretária diz ser um desafio assumir a pasta nesse momento. É um grande desafio, né, realmente para todos nós. Eu estou querendo poder contar com todo esse grupo de professores para tornar esse desafio menos preocupante. Fazer com que a gente, de fato, prossiga com a educação como ela deve ser. Tranquila, feliz e com qualidade. É isso que eu desejo. E sobre uma das principais questões que desencadearam a greve, o plano de cargos e carreiras, a secretária disse que vai retomar a conversa com o governo municipal e criar um texto de acordo com a realidade de Petrópolis. E ressaltou também a realização de um concurso público para suprir a carência da rede. Eu conversei com o prefeito, é da intenção dele de que a gente realmente dê continuidade à questão do plano de cargos e salários, que isso é o que a grande população, os nossos professores, diretores e eu também, nós desejamos. Com isso a gente vai dar partida. Mas um plano de cargos, de fato, real, de acordo com o nosso município, né, com a nossa máquina administrativa, algo bem possível. E uma outra coisa é em relação ao concurso público, porque eu acho que a gente está com algumas áreas um pouco deficitárias e a gente urge, né, urgente, é necessário que a gente faça esse concurso.